Olá, pessoal! Como eu esperava, então, realmente estavam vindo atrás das minhas colonizadoras. Ah, nossa colonizadorazinha aí, que coisa feia, né? Enfim, pessoal, aprendendo, então, a Shenanigan que a Nave Mãe fez com a gente, né, eu botei pra evacuar, né, pra fugir, evade. E aí, obviamente, não dei Bid nenhuma pra não gastar Delta V e o inimigo, né, alcançou a gente. E, assim, por isso a gente começa, então, virado, que nem a Nave Mãe, né, virado pra trás. Bem interessante essa técnica aqui. Ah, não tem muito o que fazer. Essas naves aqui, elas não se mexem quase, porque elas não têm seis motores. É o mesmo motor que a gente tá usando nas outras naves, mas as outras naves estão usando seis. Essas aqui estão usando dois, então... É, e bom, não tem armadura nenhuma nelas, né, então tanto faz onde vai levar o dano. Se levar dano, provavelmente vai ser hitkill. Então, o que a gente vai fazer? Correr e soltar míssel, basicamente, né? Ah, vê se você vai indo pra lá. Vamos tentar separar. Pra ver se um deles consegue sobreviver, né. Se um sobreviver, tá tudo certo. Quem sabe. Certo. Aí você vai indo. Soltando vários mírcil. Tá. Bora. Passando um pouquinho de delta V, né. Tava vindo aqui os mírcil. Estourando, estourando. Ó, rapaz, tá dando certo. Ih, rapaz. Oh, oh, oh. Ha, ha. Boa. Nossas fragatinhas sobreviveram. Não esperava essa, não, pessoal. Não esperava mesmo. Gastou todos os mísseles, né. Vai fazer o quê? Yeah. Tonks. Espero que não tenha ficado sem delta V pra chegar na... Na... Em mercúrio, né. Mas... Pô, legal, velho. Da hora. Então, continua a viagem pra mercúrio, né. Deixando, sendo deixado pra trás aqui da terra. Então... E um dia, né, a gente chega ali. Na real, não sei se ele vai fazer isso. Será que ele vai esperar o bagulho da volta? E pegar, tipo, aqui? Não sei. Bom... Deixa ele indo. Ah, nós estamos, então, fazendo a pesquisa, né, normal, das coil guns. Pra ver se a gente consegue fazer uns negócios mais interessantes. Eventualmente, a gente pode fazer aquele outro negócio lá, né. Pra ver se completa os drives anti-matéria. Apesar que eu duvido que a gente vai usar anti-matéria antes de chegar em Júpiter. Porque... Se eu não me engano, a Cambodia pegou... Ah, não foi eu que peguei, não, hein. Foi os Estados Unidos que pegou, aparentemente. Foi um exército que não era meu, que roubou a Cambodia. Mas... Whatever. Eu não vi se você ganhou... Coesão por ter finalizado e vencido a guerra. Deixa eu ver. Eu acho que eu ganhei, não tenho certeza. Estou diverso aqui na coesão, mas está subindo. O ponto de repouso 2.3 já está ali parado. Não sei. É importante que a gente conseguiu terminar, certo? Tem um exército estadunidense não controlado por mim. Esse aqui é controlado por mim, então pode voltar aí para a Índia. Vamos lá, os dois. Certo? Deixa aí o Cambodia. Depois a gente vê se eu precisar. A gente vem aqui. O cara está tentando sabotar as minhas missões aí, né? As minhas construçãozinhas aqui de... Control, Boost e tudo mais infinitamente. E está falhando porque eu estou mandando ele falhar porque ele é meio infiltrado. Então, isso é o que é isso. Battle Cruiser e Lab. Battle Cruiser transporte mais um Zé. Não tenho o que fazer. Ele não atacou, beleza. Uhum. É o transporte de Marte, né? Será que eu deveria ir lá tentar catar as naves em Marte? Deixa eu ver esse aqui. L, Battleship, Laser. L Monitor. Não, não é em Marte, não. Essa nave aqui, ó. Laser. Transporte Cruiser. Que está docada nesta estação. Que aparentemente já está com todos os negócios aqui em volta. Então... Ah, talvez a gente possa capturar mais uma aí e transformar em mais um laboratório. Quem sabe. Quem sabe. Se eu pegar então... Cato Chip do Laser. Que é para cá. Tem mais algumas estações aí, ó. Em volta da Terra. Uhum. Tem na órbita externa. Tem a Lua em volta. Tem a nossa estação de turismo lá mais longe, né? Certo. Aí dá para vir para a Terra. Que tem tipo essas aqui. Daria para vir aqui tomar essa estação? Daria. De boa, de boa. Não seria nem difícil, não. E é bom que a gente tira um pouco da pesquisa e capacidade também de fabricar nave, né? Dos nossos maiores inimigos. Então tem uma grande vantagem nisso aqui também. Então, Fissão. Bom, vamos lá. Transporta aí. Vamos ver se a gente consegue pegar esses trecos aí. Ah... É isso. Deixei o negócio rolando. Deixei as estações aí girando, girando, girando. Ah... Master Bater continua aí, né? Porque ele não consegue andar. Posso destruir, né? Quando ficar sem recurso. A gente destrói ele sem problema. Mas... Por enquanto é só. Se não me engano, eu acho que ainda preciso de um laboratório de pesquisas relacionadas à vida. Vamos ver um negócio aqui. Espera aí. Isso aqui que eu estava fazendo era... Purificação de água. Técnica de purificação de água. Meh. Só para ver rapidão. Isso aqui a gente já tem... Você já sabe que tem bônus, né? Militar. Eu sei que tem bônus. Materiais. Materiais. Tem... Bônus. Muito, mas tem. Passo... Aeroespacial. Se não me engano. Aquele negócio lá. Aquela estação que eu tinha pegado. Pegou. Enfim. Tem... Esse aqui. Esse aqui. A gente já viu que tem bastante também. 92. Esse aqui. Tem. 96. Esse da Ciências Sociais. 113. Com certeza tem bônus. Eu acho que só falta os da vida mesmo. Não tem nenhum para pesquisar no momento. Só confirmar que não tem. Laboratórios. Lab. Lab. É contrário. Lab. Space. Energia. Social. Peno. Material. Militar. Informação. E tem essa Sunsei Station que está fazendo. Então... Piarte. Piarte. Isso aqui é em... Mercúrio, né? Então não é Sunsei. É... Perk. Perca o Dock. Pronto. Certo. E... Bom. Você sabe quando vai terminar esse negócio aí. Boa sorte. Ilisboriris. Ah... Fusion Reactor Array. Esse aqui eu acho que é o reator de fusão Tier 2. Para a gente fazer nas grandes estações. E... Conseguir fazer, né? Muito mais energia. E aí eu acho que vai valer a pena fazer talvez as estações de terra Tier 2. Porque a gente consegue botar mais módulos, né? Inclusive os de comando para pagar a própria manutenção. Vai gastar mais recursos. Mas a gente usa os próprios recursos extras da mineração para pagar. É... Enfim. Ele se paga. Ah... Vamos lá então. Fusion Reactor Array. Quanto que ele dá de energia? 85. Que delícia, cara. Nosso fissão Tier 2 é 42. Obviamente ele vai gastar bastante recursos, né? Fazer o quê? Mas... Interessante. Inclusive dessa vez eu vou puxar um pouco esse negócio aqui. Começar... Preocupar. 30 de julho. Nossa... Cara! Três dias, é isso? Quatro dias. Ha! Uau! Muito OP. Muito OP. É, pessoal. Mais uma frota alienígena parece que está vindo aqui atacar nossos colonizadores. Realmente. Está vendo? Então a gente estava indo atrás de Mercúrio. Ele estava mais ou menos ali. Ele deu a volta. E na segunda volta... Ou sei lá. Terceira, né? Parece que a gente vai chegar no planeta, né? Lembrando que ele vai acelerando, acelerando, acelerando. Depois eu acho que ele deve virar de conta. Vai desacelerando. Até pegar no embalo aqui em volta na órbita. E tentar dar uma giradinha até ele ficar lá de boas. Provavelmente é assim que funciona. Mas... Enfim, eu não sei se a gente vai conseguir, na real, tancar isso aqui. Eu vou ajudá-los. Parece que eles estão chegando aqui. Ah... Ah... Bom... Mediando dealdade. É, rapaz. Olha a diferença de velocidade. É, rapaz. Olha a diferença de velocidade. FarsDoc. Tem uma pequena frota vindo e encher o saco. Então... Tem uma esperança. A gente pode destruir todos os torpedos e foguetes desses caras, certo? E se isso acontecer, talvez... Olha... Uma pequena fragata, na verdade. Vamos dar um invade. Faz EVA de... Faz EVA de... Sem gastar quase nada. Submite. Aí... Bom... Começa a luta. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Tentar ficar mais ou menos junto. Virar um pouco para baixo. Ficar meio inclinado, porque inclinado a gente consegue... A gente consegue atirar junto, na ponte de defesa, né? Mais perto ali um do outro. E também dar um ângulo melhor, porque a ponte de defesa normalmente está em cima ou embaixo da nave. Então se eles ficarem mais ou menos juntos aí... E assim, foguetes já não tem, né? A gente torrou na outra para se defender. Então... Fez o alerês. Horrendinho. Horrendinho. Vamos ver se ele vai pedir arrego quando ficar sem munição. Sabe que a gente não tem poder de fogo nenhum, né? Ai, caralho! Tem laser. Acabou! Acabou! Aparentemente está estourando tudo com lasers invisíveis. A defesa é ok. Morreu. Não foi dessa vez. Pelo menos no final do mês que vem termina a nossa base de mercúrio. É... Mas é... Foda. Foda. Precisaria de um cara capaz de lutar para defender esses caras. Não adiantaria mandar uma escolta sem armadura também. O problema é que mandar um cara numa armadura... De armadura, né? Numa distância longa assim... Se esse aqui, que é peladão, estava gastando toneladas e toneladas de água, né? De combustível... Imagina... Para trazer, né? Um... Um... Um outro cara aí, né? Com mais armadura, enfim... É porque... Forçamos a pesquisa da Coil Gun... Que nos causa a nos amarar nosso neighbor... Mas nós aprendemos a sobrecargar... Certo. E agora vai começar a aparecer algumas armas melhores. É o seguinte... Agora que a gente terminou... Nessas pesquisas principais... A gente basicamente está indo então para... Júpiter. Eu acho que Júpiter é uma boa ideia a gente pegar. O cara deixa Júpiter aí... Vamos começar... Quer dizer... Vou deixar ele fazendo aí... Eu vou deixar, na verdade, todo mundo aqui rushando esse negócio. Deixa os caras botando Júpiter... Apesar de ser uma pesquisa rápida, né? Não seria difícil a gente liderar ela o suficiente para... Né? Poder escolher a próxima, mas deixa aí. O projeto... Moon Spiker Project. Não sei o que é Moon Spiker. Coil Gun Batteries! Yes! Yes! Acredito! Finalmente! Vamos ter... Armas de projéteis decentes. Ah... Moon Spiker. Construção de um componente que... Cataliza... Ah! Reatores de fusão nuclear. A gente está usando de fissão. Então ele dá mais 20% de trust para fusion drives, né? Para a gente viajar mais rápido com fusão. Interessante. Interessante. Mas... O que eu quero é isso aqui, cara. Ah... Coil Gun Batteries. Beleza. Essa aqui é... Que vai na frente. Usa dois hardpoints. Ele... Vai numa distância de 650 km. E acerta 5.4 Kps. Deixa eu só comparar com a Coil Gun... A Rail... É Rail Cannon que eu ia usar. Que é dois... Hardpoints. Dois hardpoints. É esse aqui mesmo. Então esse é 5.18 Kps. 5.40 Kps. Que porra! Lerdão também. 750 metros. Com 32 de dano. Não. Está errado. 10 de dano? Hulmon. Ah! Esse é de Hul. Esse é Nose. Ah, tá. Esse vai na frente. Esse vai em cima. Entendi. Esse aqui é médiozinho. Tá. Eu tenho que... Não... Não são equivalentes. Tem o Rail Cannon. Rail Gun Batteries. É esse? Hul Mount usa dois hardpoints. Ah, esse aqui... Ah, tá. 3 Kps. Esse aqui vai em cima. Dá 4 de dano. Esse aqui seria comparável. Ele tem menos alcance. Tem quase metade da velocidade. Entendi. E... Dá... 4 de dano. Esse aqui que é a evolução. Dá mais o dobro de dano. Quase dobra a velocidade. É. Isso mesmo. Então, tá. Bem da hora. Agora... Obviamente, né? Os... As... As armas mais lentas não vão ser tão úteis, né? Contra... Naves pequenas. Tipo, corvetas e tal. Porque elas são, né? Muito rápidas. E muito difíceis de acertar. Light Coil Gun também. Tá ali... Bom. Logo, logo a gente faz aí. Aparentemente, né? A gente vai pegar... Deixa eu ver. Facilita Sabotage. Da hora a vida. Golpe no Laos. Sério? Laos que a gente acabou de capturar. Os caras deram golpe. Bom. Ah... A Battleship Broadside saiu. Earth, Luna, Orbit. Essa aqui é a Broadside, né? Protótipo que a gente fez. Então... Vamos lá. Arrumei o... Noventa e pouco. Esse aqui é... Laser Class Torpedo Monitor. Vocês são... Ah, coisa. Monitor e Monitor. Tá. Tem dois monitors aqui. Merge Fleets com um noventa e dois. E agora tem três monitors e um negócio, tá? Ah... Vocês não tinham reparado, né? Um dia e meio. Pera aí. Vamos pegar, então, aquela Battleship que a gente fez. Tá. Tá aqui, ó. Romeu noventa e sete. Vai, então, lá para o... Romeu... 4.4. É isso? Isso aqui podia ter um comando mais fácil, né? 4.4. Lab Social e tal. Não precisa gastar essa energia toda pra chegar lá. Gasta aí 6.5. E vamos tentar dar uma limpada aí na órbita da Terra com essa Battleship. Logo, logo, a gente vai usar, então, a versão melhorada dela. Que vai usar, então, né? Baterias de Railguns... Coilguns, na verdade, né? Inclusive, tem a versão avançada da Coilgun ainda pra sair. Então, bastante coisa. Tá? Terminou aqui. Coilgun Battery. Rab Mod terminado em algum... Asteroid em algum lugar do mundo. Vamos lá, então. Light, Coilgun também. Essa aqui é de um pointzinho, né? Bem pequenininha. Também é rápida, apesar de ser pequenininha. E também dá um dano legal. Ela dá três tiros por meio. Nossa, vai fuzilar. É, vai ser da hora. Vai ser da hora. Mal posso esperar pra ver. Eita, Preula. Que isso? Ah, a navezinha, né? Que veio lá de perto da lua. Tá chegando, né? Tá. Tá. Eita. 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 Bom, ninguém liga lá pra opinião pública de sabe-se lá onde. Ah, os caras deram um golpe aqui no Laos. O Laos que eu tava usando pra, basicamente, desenvolver, né? O nosso Mission Control. Acho que eu vou pegar de volta. Mas, fica dando lealdade pra todo mundo aí, né? Porque ajuda também a defender quanto mais... Assim, a administração ajuda a defender todos os meus... Os meus países, né? Um bônus passivo. A lealdade fez a mesma coisa, só que com os habitats, né? Então, se os caras tiverem um bônus muito bruto de habitat e tal, pode ser que enche o saco. Isso aqui foi completado. Ah, tá. Foi numa base aleatória. É fim de outubro que em Mercúria a gente vai chegar. Se a gente chegar lá, GG, cara. Resto é resto. O importante é chegar lá. Opa. 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 Parece mais entusiástico com a causa. Eu acho que ele fala, né? Opa. 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 Apa. Opa. A трав Blaison Park. Olha, olha, olha. Eu... É a minha 2003. Eu sei o que eu vou poder ter peylemando aquele site que o destino quando developments item. Então, ela se certe, ela está melhorando todo jogo, né? Meio contraprodutivo Mas assim, também é legal que você pode sempre ver A lealdade do cara Inclusive, a Improved SM Module Deixa eu ver Ah, sério? Ele também funciona contra Sistema de mísseis familiares O que é um sistema de mísseis familiar? Deve ser os que eu sei fazer, né? Ou seja, de alienígena não é Se for Que merda, hein? Railgun, nem fudendo Advanced Light Railgun Ah, Advanced Olha, a Avançada Railgun tinha Tinha uma velocidade Similar à Coilgun Interessante Interessante Bom Que da hora, pessoal Motor laser aqui não é motor-motor Ele dá É... aumenta a força De todos os lasers em 5 megajoules E parece que estaca E faz com que os lasers, então, fiquem mais eficientes A longo alcance Que da hora, não esperava isso Da hora, então Nossas battleships de laser Advanced Rail, Cannon Droga Enfim Então, nossas battleships ali Elas poderiam estar muito melhores Já abasteceu esse cara? Ah, o Droga Chegou um cara... Nossa, ele vai destruir minha estação Vai ser difícil a gente ter presença em Mercúrio Será que o cara chegou no mesmo mês que a gente... Ah, véi Ah, véi Ah... Tem uma gamboltezinha Tem esses caras aqui bem danificados A gente poderia tentar ir atrás deles Provavelmente não vão conseguir fugir Victor Um, cinco, nove Cinco, nove Eu acho que os aliens não estão vindo aqui Por causa da nossa fraude de defesa Falando bem a verdade Para vocês, pessoal Olha só Um, cinco, nove Já vai clicar automático Bom, vai lá Gasta quase nada Manda ver Certo Laser engine terminou Pena que a gente não tem isso aqui Nas nossas armas Mas beleza Ah... Materiais exóticos A gente poderia aprender Quanto não está fazendo nada Vamos lá Ah... Mars Dock Chegou uma galera em Marte Ao mesmo tempo que eu ia tretar Não está Certo Então em Marte Tem esse cara aqui que... Hum... Esse aqui... Um laserzão, tá? Esse aqui é uma battleship Daquelas que tem que lutar de frente Com o inimigo Poderia tentar voltar, ó Mas... Até eu voltar tudo Já levei 30 mil tiros nas costas Morrer, então... Esquece A gente vai ter que... Basicamente ir normalzinho mesmo Vira de lado assim Acho que não é ruim não Você, monitor A gente sabe que... O poder dele é Nabuna Então vira aí Nabuna E você é o cara da... Isso, você... Ah, você é uma battleship daquelas de Ladin, né? Que eu fiz Então vamos ver se ela vai funfar Quero que ela fique mais ou menos assim Pra tentar cobrir, então... É o point de defense Tá, vamos ver se vai dar certo Você Dá uma freadinha aí, rapidão Só pra... Tentar deixar os outros irem na frente Pode ser? Ok Então, ó Só point de defense Tudo pra point de defense Cheio de laser Tudo point de defense Você Seis, na verdade, né? Vão tentar acertar a fragata aí Depois a gente vê o que faz Isso parece que já tá indo Acelerando, acelerando, acelerando Isso aqui é velocidade normal, né? Pire O cara virando ali Meio de ladinho e tal Esse aqui mais ou menos de ladinho também É impossível Tente acertar alguma coisa Nesse cara Que vai passar por baixo Mas é muito laser Muita tranqueira Olha os mísseis descendo, cara Vocês lá não... Não sei se vão passar, não Caraca, velho Cadê a poa do... Ah É, point de defense Sabe o que que fez? Nada Literalmente não fez nada Mas os mísseis aí Parece que É, foi bom Funcionou pra carolho Realmente sem ter Motor de verdade Não adianta tentar lutar Ah, que da hora Nosso negócio tá atirando agora Você viu? Tem bateria Tenta acertar de longe Obviamente não vai acertar não O cara tão longe assim Mas pelo menos agora Ele não vai depender do cara Passar rasante Pra você dar dano, né? Quer dizer Vai, né? Porque Olha onde ele mira Isso que o negócio é duas vezes mais rápido, né? Ó, tentando acertar aqui Vai, ele dá uma virada Dá uma freada Aí passa raspando É, conforme ele vai se mexendo assim Ó, pessoal Fica impossível de acertar Mas... É duas vezes mais rápido Que a bala da outra arma Quase Significa que Aí, ó Tá vendo? Acertou alguma coisa Não tem nada Acertou É um milagre Inclusive a gente tá conseguindo, né? Aplicar pressão Muito antes do inimigo, né? Poder Fazer alguma coisa Chegar perto Tá, enfim Deixa aí Cara Que inútil Eu às vezes acho, pessoal Que não é nem que não funcionou, pessoal Às vezes eu acho que é bugada Essa porra Porque eu não vi Assim, é difícil de ver, né? Porque o negócio ficar bugado Literalmente Some a porcaria do laser E aí a gente realmente Não consegue nem ver Se tá atirando ou não Mas Assim, até aquela outra Battle Chips Ninguém deu point de defesa Em porcaria nenhuma De porcaria nenhuma, né? Que é deprimente Ó, os points de defesa Estão vindo Ó, aparentemente Tá pegando na frente Que lindo, cara Isso aqui consegue acertar Isso é fantástico A outra nem ferrando Estaria acertando É, pronto Que lindo Vou fazer umas Battle Chips Com isso aqui Vai ficar da hora Você vai ver Pelo menos agora A gente consegue lutar, né? De volta Quando o cara tá lá longe Mas isso aqui, velho Isso aqui é vergonha Segundo engajamento aqui Os caras, né? Com a nossa frota realista Real Você, então Battle Chips E se eu virar Total Broadside, mano? Ele tem um pouco De point de defesa Que eu tava querendo usar Uhum Fizer mais ou menos assim Tirar quase total Dane-se a point de defesa Faz total Broadside Nem vou mexer ali Porque o negócio é bugado Pra cacete, né? Laser Você pode, então Preparar pra, sei lá Acertar Troia ali Aí você vira aqui Pro lado Dá uma viradinha assim Depois Olha pra lá Você Pra trás Pra trás Pra trás Aliás Um pouquinho Mais pra trás Que os outros, né? Deixa eles irem na frente E vocês vêm atrás Só Torando o míssil Então Estoura esse Você Estoura Este Você Estoura Esse Mas você vai funfar dessa vez, né? Porque eles com certeza vão tocar o terror ali Hum Você tomou dano? É isso a pergunta Você levou um tiro de lado Laser Não, não passou A gente organizou o cara especificamente pro laser não pegar Não fazer nada de lado A gente botou Não lembro quanto que era 15 de armadura, né? Pra não passar Enfim Opa O cara aqui na frente Na caruda Não estou vendo nada Saindo Ele tem Como Ah, ele está virado numa posição que Só se eu fizesse Sim Ficasse meio de lado assim, será? E aí ele pode virar pra cima e pra baixo Bom, os míssil estão estourando Ô, caralho Cadê a point defense dessa desgraça? Então eu vou me fazer a chance de acertar Que eu vou fazer a chance de acertar Você vai lá pra cima Você vai lá pra cima Vira de costas Vira de costas Vira de costas Você vai lá pra cima Vira de costas Você vai lá pra cima Têm 3 monitor, né? Também vai atirar ali Pra lá E você continua flutuando aí Que nem uma batata aí Uma jaca mesmo Aquele cara já era, né? Quem que é esse? Esse é o cara que vai morrer aqui Tá, quero todo mundo então mirando nesse outro Ah, já estourou mesmo Meio óbvio, né, que seria isso Eu acho que o outro, ele tá vagando Com a Nárnia Ele não vai conseguir não Mas os foguetes talvez consigam se ajeitar Pra pegar na trajetória dele, vamos ver Todo mundo vai virando aí Ó, os foguetes, será que eles se ajeitaram pra pegar no caminho? Já que ele não consegue se mexer E dependendo, eles nem precisam acelerar mais Ó, eles já vão mirando Pra bater, né? Entrar em contato, vamos ver Não sei se eles vão ter combustível Pra fazer o ajuste Não parece que vai dar não Esse aqui parece que vai Ok Uma perda, infelizmente Nem vi como Provavelmente foi um ganchi que passou atrás Deu um tirinho só e estourou tudo Você fala da hora a vida Certo? Um pouquinho aqui de coisa Beleza É o que é isso Aí você Todo zoado Pode pegar Tem duas frotas alienígenas na área Tem uma aqui Certo? Duas pequenas gunshipzinhas Daria pra tentar A gente não tem mais miss Talvez eles sintam menos intimidades Pela falta de miss Vamos ver Tá, tem um cara chegando Na Mars Dock Beleza Engajar Start Beta Boa Dois Três Aí você A gente tem uma tonelada de miss A gente botou Quatro Acho que quatro Magazines Então assim Destruir eles A gente destrói Fácil A questão é Se eu consigo Deixa eu ver Fica aqui de lado Aí você Inclina um pouco E Vai vindo aqui pra baixo Passa aqui Passa aqui Meio por baixo Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Pra dar um Não suporte Aí Um Um Point de defesa Mesmo Do lado de míssil Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Vocês Você consegue passar ali Talvez E você Bem vindo aqui Depois Você Tenta subir um pouco É Olha pra baixo Hum É pra cima Ah Sobe um pouco aí Só pra não ficar No mesmo plano Isso Pronto Pra ninguém Passar um Em cima do outro Vai Durou os dois Miss 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 Ah Hum Puts Foi muita coisa Que passou aqui Infelizmente Ah sim Eu vi ele defendendo Damage Destroyed Damage Operacional Eu vi ele defendendo Mas claramente Não foi suficiente Ok Mas pelo menos Pelo menos Vou estar na vizinha Aí Infelizmente Alguém vai ficar aqui De Master Bater Também Não vai Caber Então Vocês Vão lá Pra Refill Live social Lá dá pra reparar Reparar Certo E o outro Que ficou ali O meu 105 Esse aqui Não tem nem mais Miss Nem nada Então dane-se Tira ele daí Pronto Bom Gastamos nossas naves Mas a gente conseguiu Dar uma limpada Na terra aqui também Resistência Fleta Chegamos Para fazer os reparos Deixa eu fazer A pesquisa Aí direito Eu faço Umas Brotais mais legais Por enquanto Se contenta aí Com reparos Que fiz Ó pessoal O lado bom é que O nosso outpost Aqui de Mercúrio Parece que conseguiu Terminar mesmo Certo Então Tem aqui as docas Temos Dois Point Defensas Agora eles tem canhão Também Então vai ser uma chuva De bala Cruzada O que vai ser Bem interessante Não está pronta ainda A Nanofactory Nanofabrica Que é meio importante Vai ser 26 de janeiro Que vai terminar E é justamente ela Que faz as construções Aqui em volta Do planeta Por um preço acessível Então sem elas Não adianta muito A gente tem que esperar Porque se eu quiser fazer Aqui um negócio Sei lá Vamos colocar Boost Você vai gastar ainda O Boost Vai levar Cento e poucos dias Para chegar Então Vai gastar muito Boost E vai levar muitos dias Não sei se compensa Vamos tentar aguardar E vamos aproveitar Que já tem ali a nave Eu posso fazer Nem que seja um modelo Temporário Certo Podia até usar Os meus modelos atuais Mas vamos design aqui Ship Class Certo Vamos tentar então Será que eu faço Um destroyerzinho rapidão? Será? Com esses modelos Que a gente tem Guns Magnetic weapons É isso? Isso Tem aqui Coil gun MK1 Aparentemente não tem Uma pequenininha De um slot só Por enquanto Então não cabe essa Eu tenho Essa aqui Coil gun MK1 Atira 6.3 KPS Boa velocidade 700 km Então enquanto Ela estiver de frente Ela consegue atirar Daria para fazer Um destroyer com isso Metendo Mandando ver Com bala Um bagulho estranho Certo? Ou até Usando dois desse Deixa eu ver Dá 3 tiros A cada 10 segundos Esse aqui dá Também 3 tiros A cada 12 segundos Dano Ah o dano É bem maior também 13 vai para 37 Então assim Armadura vai ser Mais difícil De tancar Tem que ter 37 Armadura Para tancar Um negócio desse Lembrando que balístico Você pode danificar A própria armadura Então cada tiro Vai facilitando O próximo É dá para fazer Um negócio assim Ou também Um monitor se quiser Com canhões Cadê? Que lado assim Também seria possível Ah esse aqui É 5 então Canhão mais lento E dá 10 de dano Bem menos dano Também 37 Não não compensa Eu acho que para Canhão talvez Vale mais a pena o outro Mesmo Fazer um destroyer Vai O destroyer Não vai mudar Muito mais do que isso A gente faz Essa arma principal Certo E pode botar Então Até um laser normal E um point defense Um laser normal Que tem mais alcance Vai atirando de longe Quando chega perto Ele usa point defense De Cadê? Partículas aqui Que é um pouco mais forte Certo? Mas Provavelmente vai defender melhor Quando a bala estiver chegando perto Eu acho que faz sentido Vou dar o design aqui Para o combate Que eu acho mais da hora Laser engine Isso aqui é para quem Vai usar muito os lasers Mais bala Talvez também não precise E esse RU Talvez para recuperar O negócio Enfim Nossa 1800 gigajolos de calor Você consegue guardar Caramba Ele fala quanto gasta de calor? Fala nada Consumo de bateria 0.5 Fala nada Bom Talvez isso aqui Seja suficiente para mercúrio Vamos ver Se essa nave aqui vai funcionar Tem muito menos armadura Do que aqueles trambolhos Que a gente fez Na frente Obviamente é uma nave Que luta de frente Ela tem que estar de frente Para atirar Então Acho que faz bastante sentido Fazer assim Mesma coisa do resto Então A gente usa aqui Team Dropped e Team Radiator Uma nova bateria Superconducting Coil Ela enche muito rápido 9 minutos Ela está cheia Mas não tem tanta bateria E também é muito leve 2 toneladas apenas E bom É isso Vou fazer então L Destroyer Coil Então a gente vai salvar Esse modelo Cadê? Inclusive ele poderia Precisa de 20kps Para ir da terra Para mercúrio Mas Enfim Por que você não Pode salvar Existe algo Errado Não certo aqui Ah Porque ele não é uma coluna De chips Será? Falar que ele é um fighter Tá Save design É isso mesmo Tá Podia ser um fighter Podia ser superioridade espacial Superioridade espacial Vai Save design É isso Pronto Tá salvo ali A gente vai então Fazer esses destroyers Opa Lá na Mercudoc Então cadê? Brought side Laser Destroyer Aqui Um Dois Vamos fazer uns dois desse Ele pode ser que falhe E vamos fazer uns dois do Do monitor O monitor eu sei que ele funciona também muito bem Inclusive O verdadeiro MVP aí das Das kills Acaba Acaba sendo monitor Ele tá indo muito bem Mas esse aí Não é mais pra testar Vamos ver se vai dar certo Galera Então Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Comentários aí embaixo E Até a próxima Close Tchau 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 Tchau